Eu gostaria de poder ajudá-la a mais. De uma forma mais direita. Você é um homem maravilhoso, Roberto. Por que esse sentimento de culpa? Talvez o erro tenha sido ficar nessa casa. Se algum erro existiu, o erro foi de você casar-se com uma moça tão diferente de todos nós. Mas a casa não tem nada com isso. Talvez tenha. Eu queria recomeçar tudo de novo. Uma vida nova. Mas é impossível recomeçar qualquer coisa nesta casa. Onde as recordações estão por todos os cantos. Essas palavras não são suas. Marina, mas o primo e a mãe. Eles é que disseram isso. Você sempre se recusou sequer a pensar em sair desta casa. Você não pode sair daqui, Roberto. Não vamos permitir isto. Seria uma afronta sem tamanho. Não sei. Eu nunca me senti tão confuso, tão tenso. Eu que sempre consegui separar meus negócios da minha família, confesso que não estou conseguindo. Talvez se eu tirasse umas férias, um mês ou dois... Antes do carnaval não! Por favor! Já não tivemos reveio, mas carnaval vamos ter. Até a sua mulher está interessada, escolheu fantasia. Agora, depois do carnaval, sim. Mas não acho que seja esta casa. Isto não. Então, depois do carnaval... A CIDADE NO BRASIL Obrigada, um beijo. Nos vemos aqui amanhã na festa para a Lúcia de Goss. Está bem. Você esteve no clube ontem à noite? Foi como sempre. Acabo de falar com a Helena, ela me disse que não viu você na quadra de tênis ontem à noite. Você esteve na quadra? Eu estive no clube. Na quadra, eu pergunto. Estive mais no bar conversando um pouco. Estive na quadra também, mas não vi a Helena. Não acha você, Vasco, que se é para conversar eu também posso ir? Você não gosta? Não gosto de ficar lá sentada vendo você jogar olhando de um lado para o outro que nem uma boba. Pois então? Mas eu estou sabendo que no bar do clube, principalmente agora no verão, a conversa é muito animada. E que há jovens de risonhas por lá todas as noites. E que também se interessam por tênis. Bem, a verdade é que um grupo de gente lá do clube está pensando em ir a Forest Hills, nos Estados Unidos. Não sou ignorante. Mais precisamente, no estado de New York. Quer dizer então que um grupinho está pensando em ir até lá. Exatamente. Gostaríamos de ver René Lacoste jogar. Ele foi campeão de Wimbledon o ano passado. Gostaríamos. Você também gostaria. Bem, e por que não? Se não der, não tem importância. Fica para uma outra vez. Certamente esse grupinho reúne você, Edu, Branca, Cristina, Heitor. Quem mais? Pedro Monte, Carolina, Ligia. Ligia! Quem é a Ligia que eu não conheço? É uma moça de lá. É nova no grupo. Foi o que eu imaginei. Sabe, os empregados da Sul-América entraram em greve por causa do aumento salarial. Germana, o que vocês pensam em me parar para receber lúcia de iguais no sábado? O baile de máscaras. Aliás, várias pessoas nesta casa já estão usando máscaras. Não precisam de uma nova para sábado. Podem usar as que usam todos os dias aqui.